Projeto social do bairro Tupi precisa de ajuda A pandemia da Covid-19 apresentou uma questão social que estava invisível para boa parte dos moradores da região norte de Belo Horizonte. A quantidade de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social É grande o número de pessoas que estão sem condições de pagar o aluguel de suas moradias e ter o que comer por perderam as suas atividades de geração de renda. Exemplos são das diaristas. Muitas delas são as mantenedoras da família e os prestadores de serviços autônomos que vivem de fazer bicos. Neste grupo da vulnerabilidade inclui pessoas que estão morando nas ruas por problemas de convivência social familiar, alcoolismo e usuários de drogas. Agora a fome bate na porta e elas recorrem às entidades de projetos sociais em busca de socorro. Neste contexto, o grupo de voluntários da paróquia São Francisco Xavier se viu diante do dilema de fazer alguma coisa para minimizar as dores destas pessoas que estão com fome. Uma das fundadoras do grupo Operário do Bem, Fabiola Conceição, conta como começou o projeto da paróquia São Francisco Xavier. Esse projeto surgiu a partir de uma campanha de paternidade para a gente poder fazer um gesto concreto. E nós começamos a fazer um final de semana, a gente fez um lanche para as pessoas. Um cachorro quente e depois a gente viu que a demanda era muita e eles precisavam de mais carinho, que alguém olhasse para eles com os olhos diferentes. Então nós resolvemos fazer de 15 em 15 dias. Aí começamos a fazer um arroz temperado, um macarrão. Depois foi tanta gente, tanta gente, que a gente agora resolveu fazer comida toda semana. Então todo sábado a gente serve para eles o almoço e temos um grupo do Operário que nos ajuda. A paróquia também ajuda bastante e os vizinhos também nos ajudam. São pessoas de longe, voluntárias. E não é só comigo, nós também queremos varar o seu lugar, que as pessoas podem escolher a roupa que quiser, quando quiser, quando poder, pode pegar. E também não é só comida para sustentar o corpo, mas sim a alma também, o espírito. A gente fala da palavra, fala o quanto que eles são amados, independente das escolhas deles, eles são amados por Deus e por nós. Então a gente vai fazer assim, o máximo, a gente dá o de melhor para eles. Tá certo. Vocês têm apoio da comunidade aqui, do bairro? Temos algumas pessoas, né? Tem o pessoal do Sacolão que nos ajuda, né? Mas o voluntário mesmo, os comerciantes, não ajudam muito não. São só mesmo os dois Sacolão que nos ajudam. Mas a gente vê que é apertado para eles, então a gente mesmo se doa e dá entre si, cada um com o fim. Fazer filantropia é surpreendente, seja pela mobilização, impacto na sociedade e pelos números. O Grupo Operário do Bem tem 61 voluntários, são pessoas da comunidade da Paróquia São Francisco Xavier que tem 11 igrejas. Em 2021 eles realizaram 74 encontros semanais. Atenderam 1.304 pessoas com 7.949 refeições. São distribuídas cerca de 220 marmitas aos sábados. Nem sempre são as mesmas pessoas que são atendidas, mas há recorrências principalmente nos casos dos alcoólatras que ficam perambulando nas ruas dos bairros e as pessoas em situação de rua. O Padre Donizete, que já foi paroco durante 5 anos e há 2 meses reassumiu a paróquia, explica que antes de servir o almoço tem um momento de celebração. O Padre Donizete está há quantos anos nessa paróquia com São Francisco Xavier? Eu agora na segunda vez que eu estou aqui, 2 meses, mas já estive aqui 5 anos, até 2010. Eu estou voltando para trabalhar aqui. Com a comunidade de São Francisco. Paróquia São Francisco Xavier. Que importância tem esse projeto para a sociedade? Esse projeto vem no meio da pandemia para socorrer as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que literalmente moram na rua, aqui em torno da Furquim Garnec e também nos outros bairros. Felicidade, Floramar, parte do Tupi, Conjunto Maristela. Então ele vem realmente fazer uma diferença para essas pessoas que muitas vezes não têm um prato de comida para comer naquele dia. O perfil social dessas pessoas só tem uma dimensão, a origem? Eu acredito que são pessoas que não têm de fato uma renda mínima de, eu creio que não chega a R$ 80,00 mensal. E são pessoas que moram realmente na rua. Pouquíssimas têm um pequeno barracão, têm família. Geralmente são pessoas que moram sozinhas ou em grupos que se conheceram na rua, né? Porque o pobre, ele também sabe ser solidário. Então ali, a gente dá um marmitex, ele leva para o outro. Então tem esse sentido também, né? E são inúmeros quantas pessoas que vocês atendem aqui em média? Então todos os sábados a gente faz aqui 220 marmitex, sendo que para eles diretamente em torno de 200. Os 20 é para a equipe que também se alimenta aqui. Mas seguramente 200 marmitex, porque eles também levam para casa, né? Ou então para a janta, para o jantar. Além do amparo social, econômico, esse suporte aí para atender uma primeira necessidade do ser humano, tem um apoio religioso também, orientação? A gente tem um momento de oração com eles todos os sábados. Tem as irmãs que também fazem a visita para eles, as irmãs maristas. E aqui a gente tem uma pequena orientação, que não dá para fazer muita coisa nesse sentido, mas sempre temos um momento de oração, a palavra de Deus, como foi proclamado agora há pouco no Evangelho, e uma pequena oração de introdução. Mas a equipe toda é da igreja, são voluntários da igreja que estão aqui. E é um grupo também ecumênico, porque nós temos voluntários de outras igrejas. que ajudam no projeto. De outros segmentos religiosos. De outros segmentos, né? Das outras igrejas cristãs, né? E essa convivência tranquila, bem-vinda? A convivência é muito tranquila. São eles que se aproximam do projeto e se colocam à disposição. E se as pessoas do bairro quiserem compartilhar, de alguma forma ajudar nesse projeto, como pode ser feito? E nós aceitamos de um copo d'água, até roupas, alimentos, o Mermitex vazio para ser enchido. Então aqui todo tipo de ajuda é bem-vindo. E também, é claro, se alguém quiser dar ajuda em dinheiro, nós temos uma conta da paróquia que a gente recebe para ser colocado à disposição do projeto. A demanda maior que o senhor tem aqui é qual? A demanda maior são os alimentos, né? Que nós gastamos aqui em torno de 20 quilos de arroz por semana, 20 quilos de carne, 15 quilos de feijão. Então, o grosso mesmo é o alimento. E também, aquilo que acompanha a alimentação, né? É o gás de cozinha que praticamente é um botijão a cada 15 dias. Então, tudo isso é a nossa demanda. Correto. Falando do conforto do coração, que mensagem o senhor deixaria para a gente encerrar? A mensagem é que as pessoas que estiverem nos ouvindo, né? Também possam ser sensibilizadas, né? Para vir colaborar no projeto ou encaminhar também pessoas que elas conheçam, né? Que estejam nessa situação de rua, de vulnerabilidade, né? Precisando dessa ajuda. Então, as duas coisas são importantes. Vir ajudar como voluntário, mas também encaminhar aquelas pessoas em situações difíceis, situação de rua mesmo, né? Então, toda ajuda é bem-vinda. Boa parte das doações vem do próprio grupo de voluntários. O Padre Donizete pede doações para manter o projeto. A reportagem está no site comunidadeemação.com.br. Ajude o canal a crescer. Siga e curte o nosso canal ZN Play no YouTube. Nas redes sociais, siga arroba comunidadeemação.bh. Estima e curte o nosso canal ZN Play no YouTube. Tchau! 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 Tchau!